Fala galera, beleza, vou mostrar duas posições, duas passagens de guarda, vai iniciando, fazendo fumaça aqui, ó, sem galera já está olhando, ó, primeiro aqui, ó, o cara fechou a guarda, mas se o jogador não sei, vai fazer o que, ó, quando eu pegar aqui na barriga dele, as duas bolas, vai se ele está subindo, se ele não consegue, o que eu fizer é que eu vou pegar a fumaça, é só, ó, ele te amar primeiro, e a passagem, para reagir, ó, primeira coisa, abrir bem a base do meu joelho, e sentar no meu calcanhar, fica equilibrado, a segunda, vou meter o meu joelho aqui embaixo, sacando o dedo com o oxe, e esse outro aqui já vem, manter a base aqui na lateral, aqui eu vou fazer o que, vou forçar, o cotovelo na coxa dele, ela abrir a guarda, ela abrir a guarda, já meto o joelho no dedo, aqui, ó, que ela consegue fechar a guarda, para ter fechado, não vai conseguir mais atacar, a ideia que eu vou fazer aqui, uma pedrada no joelho, e esse carro na, na gola, com o veículo, vou abraçar a perna, a perna do meu, com o homem, já vai ficar lá para o outro lado, daqui, comecei a puxar no dedo de novo, abraçar o pescoço, e daqui, rando de plantinho, só que é para o quadril, para a lateral, aqui eu já marco para o quadril, e habilita esse bico, a primeira, a segunda, também para estar aqui na guarda fechada, é a mesma coisa, travar aqui, só que em vez de eu querer, estourar a guarda dele lá aqui embaixo, eu vou travar esse braço dele, e puxar para mim, e vou levantar essa perna, se eu levantar essa perna sem travar aqui, pode matar lá, já, não complica, é o trabalho aqui, eu vou matar a mão dele, aqui eu levanto, para levantar, aí eu vou para o joelho meia do meu dedo aqui no copo, aí daqui, não só para pegar daqui, a mão da peito, só para dar a pegada, e ver a força aqui, embaixo, daqui, força, perna, vale, vale, valeus, valeu-vos-vos-vos-vos. valeu-vos